O sol nasceu, a contagem vai começar Os bota tirou nós da tranca, o café já vai chegar Acordei assustado, sonhei com a liberdade Olhei pro lado e só vi muralhas e grade Por ter cometido um ato infracional Fui abandonado aqui dentro igual animal Povo covarde que não viu minha necessidade Disse que não tô pronto pra voltar pra sociedade Aqui dentro tem muitos sonhos, muitos talentos Faltou incentivo, influência e investimento Nenhum de nós queria tá nessa situação Mas nem tudo sai como nós planeja né não E minha mina faz tempo que não vem me visitar Porque todo sábado ela tem que trampar A angústia e a saudade vem me destruindo O esporte e a faxina que tá me distraindo O tempo é rei, mas aqui ele não tá reinando humano Eu vou confiar em quem se até papagaio tá falando O X chama de parceiro e diz que quer te ver bem Na hora do desespero, cadê? Não fica ninguém Só você a saudade e a tristeza A solidão em sua mente cheia de certeza Eu não queria essa não, crime não tem solução Bem-vinda a evolução, com fome e sem coração A agonia vem contaminando meus dias Falta harmonia da correria Perdi minha alegria, sempre insistia naquilo que não vinha Sentia minha incelabrida, mas eu não via Eu sabia que se eu matasse um dia eu morreria Tudo que vai e volta um dia voltaria Minha alma queria que eu saia, mas não conseguia Pra onde eu ia, essa vida me seguia O foda é viver com as pessoa que não confia Dormir ao lado e beber água da Bema Pia É treta, mas infelizmente não tive escolha Hoje escolho a caneta, minha mente e várias folhas Pare e pensa que a guerra é densa e é imensa Em cada desavença e acho só recompensa Eu sonhei tão alto e cheguei lá em cima Olhei pra baixo e tive medo da minha própria autoestima Já fui traído por quem todo dia tava comigo Tive medo da morte, dei risada do perigo Não sei o que pensaram de mim ou se lembraram de mim E muitos se ajoelharam querendo ver meu fim Mano queria essa não, crime não tem solução Bem-vinda a evolução, com fome e sem coração Mano queria essa não, crime não tem solução Bem-vinda a evolução, com fome e sem coração Música